Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Vivença do Paiber, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Paiber tá reagindo a MC Brizola, MC Don Juan, tipo vagabundo, mano Mano, na moral, a GR6 tem que voltar a lançar som todo dia, mano, pra gente tá reagindo aqui Bora lá dar play, escreve no canal pra não perder nenhum vídeo, demorou? GR6 explode Olha lá, trajada de goate Dois brabo As bandida Naquele pique, tipo vagabundo, colocada na cinta, porte de malandro Sabe que o nóis tá pro crime, por isso que as biques já chegam jogando Elas querem se envolver, já ciente do problema, então bebe boquê Que que esse boneco aí? Já tá tudo no esquema, whisky, gelo de coco Mano, será que isso aqui é a nova moda, velho, na moral? Carralho Sem baile, tira o soninho da tarde pra acordar zero Brinquedinho na cintura, elas gostam, é sério Gosta da sensação de poder Quer se envolver com o lance que é do plantão Se a Gute chega a pagar, né? Mas de boa é de ladrão Entendeu, João? Bravo Baseadinho, fininho, vai subir balão, tá tudo três Morena, foi valorado, bondão Baseadinho, fininho, vai subir balão, tá tudo três Morena, foi valorado, bondão Whisky, gelo de coco Aquele cã que louco senta, vai bandida Na pica dos criminosos Whisky, gelo de coco Aquele cã que louco senta, vai bandida A voz dele é mal tenebrosa, mano Senta, senta, vai novinha Se é isso que tu quer, eu vou proporcionar Louca, louca de balinha Ela tá muito agitada e não quer parar Ó gravão, no bagulho Senta, senta, vai novinha Se é isso que tu quer, eu vou proporcionar Louca, louca de balinha Ela tá muito agitada e não quer parar Será que acabou? Original Original Bravos, respeita, mano Fala aí, mano Qual MC você achou que cantou melhor, mano? A sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião Vamos respeitar de todo mundo, demorou? Pra mim, mano A parte do Dom Juan ficou mais da hora, velho Vamos ler os comentários pra saber O que o pessoal achou do bagulho? Vamos ver Os dois primeiros aqui são pessoas falando que tem sonhos Que não sei o que tem Vamos ver mais outra aqui Essa já tá estourada, tá? Só os melhores hits GR6 explode, mano Ô GR6, mano Lança hits todo dia, caralho Que a gente quer reagir, mano Vamos lá O progresso vai fluir Minhas músicas vão estourar É isso aí, ó Marcha Brizola Você é uma lenda Monstro Vamos ver mais um aqui Não se preocupe demais com o futuro Continue trabalhando da forma sábia que você fez E cresça aos poucos Dia a dia Suba um negra de cada vez E logo estará no topo Vamos ver mais um aqui Tem um comentário legal que eu tinha visto aqui Deixa eu ver Aqui, ó Hoje em dia Amizade é baseada em rolê Se você para Ninguém mais lembra de você, mano Faz o teste aí Se você tá com dúvida, mano Fica um mês sem colar pro rolê Falando que não vai A galera vai te convidar, tá ligado? Daí você vai recusando, recusando Agora, mano Faz o teste, mano Pra saber se a pessoa vai te chamar Pra fazer outra coisa que não seja rolê, mano Daí sim você pode considerar a pessoa, mano Brizola e Don Juan Totalmente diferenciadas Essa vai tocar no meu carro E no meu também, meu amigo Pode pá Vamos ver mais um aqui Hoje eu tô tão feliz Porque você tá lendo E vai ouvir a minha música Enfim, mano Esse aqui foi o react do pai Espero que vocês tenham curtido, mano Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum conteúdo Que a gente tá vendo pesado, demorou? Se chegou até aqui Segue o pai lá na Twitch Que é Bigode H Nice Fechou? É nóis